O Fundo de Financiamento Estudantil, que financia cursos de graduação em instituições particulares, vai contar com novas regras a partir do segundo semestre deste ano. Agora, além de um sistema próprio para inscrição, o FIES vai usar notas do Enem, como o critério de desempate entre alunos interessados em novos contratos. As mudanças foram publicadas hoje. Pelas novas regras, as instituições de ensino superior deverão conceder um desconto de 5% nos valores das mensalidades dos estudantes selecionados no FIES. Agora, a definição das vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil também levará em conta critérios como qualidade do curso, de acordo com o conceito obtido no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Serão priorizados os cursos das áreas de Licenciatura, Pedagogia e Normal Superior, Engenharias e da área de Saúde. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, serão consideradas prioritárias para a oferta de vagas. Já para concorrer ao financiamento, o estudante deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até dois salários mínimos e meio. O estudante também tem que ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter tirado zero na redação. Em caso de empates, vai ter prioridade quem tem a maior nota na redação e alunos de escolas da rede pública. A inscrição no financiamento estudantil terá duas etapas. Na primeira, o estudante contará com o sistema próprio, o FIES Seleção. Só após a aprovação do candidato nesse sistema, pelo Ministério da Educação, o estudante receberá um comunicado para, então, concluir o processo de seleção. No segundo semestre de 2015, vão ser oferecidas 61.500 vagas. O FIES já atendeu mais de 2 milhões de alunos em todo o país. Vitor, que está no terceiro semestre de jornalismo, é um deles. Ele conta que o financiamento abre portas para um melhor futuro profissional. É importante, acho que abrir muitas portas para o pessoal que não tem, às vezes, condição de pagar 100%. Então, assim, ajudou bastante nesse sentido de poder entrar logo, de poder começar logo essa carreira. As instituições de ensino superior particulares interessadas em participar do FIES no segundo semestre deste ano devem enviar, entre os dias 6 e 17 de julho, propostas de oferta de vagas para serem avaliadas pelo Ministério da Educação. O edital de seleção com o cronograma de inscrições será publicado ainda neste mês. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação.